E aí, galerinha do mal! Beleza? Esse daqui é mais um Respondei na Matilha E hoje, adivinha o que a gente vai fazer? Responder as perguntas do Twitter que vocês mandaram aí Show de bola, então vem com nós que é isso aí, valeu! Bom, a primeira pergunta do Hunter é Quais foram os primeiros mains dos players? Bom, meu primeiro main, pra ser sincero, foi Frida Mare Quando a runa de crítica ainda existia Mas depois, quando eu virei pro player, eu fiquei main Draven mesmo Meu primeiro main foi Draven Hã? Sim, quando eu era main é da Care Valeu Era Draven o meu primeiro main Tipo, daí depois eu virei mid E eu virei mano Leblanc Fiz? Não, foi o Leblanc primeiro Aí depois que veio eu fiz Pior que não, velho Quando eu comecei a jogar nem tinha esse campeão Pô, quando eu comecei A Irelia Não Cara, eu não te conheço não Não, eu tive uns anos Meus primeiros campeões assim Na época eu jogava mais mid Então foi Anivia Na ordem Anivia, Carthus e Vladimir Gostava muito de jogar com esses campeões Que escalavam muito e davam muito dano Mas aí quando eu virei solo top Eu gostava muito de jogar de Irelia e Shogar Principalmente Irelia Então acho que foi isso daí Meus primeiros wins Tá, a próxima pergunta é do Red Ores E o que ele perguntou é Todos sabemos que o Ghibli está representando muito bem a Martíria Mas o Leblanc ainda volta a jogar nesse split? O Leblanc voltou a jogar agora nessa semana E ele tá indo muito bem nos treinos Então eu acho que os dois dividindo a posição Vai ser muito bom pro time e vai dar uma validade Bom, acho que a gente vai usar bastante os dois ainda Então a gente não pode falar muita coisa ainda Mas sim, a gente tem plano de usar não só o Lap Mas também como Ghibli Então, por agora eu tô tentando focar mais no meu individual Acho que a maior diferença minha do Ghibli atualmente É que ele tá melhor individualmente do que eu Mas eu acho que eu trago alguns benefícios pro coletivo Que ele ainda não consegue trazer Então acho que a gente tem uma diferença assim de Gameplay E isso pode trazer drafts diferentes Estratégias diferentes Então acho que é uma coisa muito boa ter esses dois jogadores E vai somar muito pra esses playoffs A pergunta da Matriar Cabo Uma curiosidade que eu sempre tive É se jogando na Game House vocês riem, gritam Ou algo do tipo durante o jogo Bom, acho que varia muito Não é a mesma coisa que no Stage Porque presencialmente tem um impacto muito maior Acho que a gente sai da zona de conforto também Tem uma diferença enorme Mas é óbvio que na hora da emoção Às vezes você não controla exatamente Então você dá uma risada Você grita Você se emociona com a partida Mas é óbvio que no Stage é muito mais emocionante E bem melhor assim Acho que jogar na Game House é uma coisa meio estranha Principalmente pra gente que é mais experiente Leu, Lep, Revolta, Loopy, Yoda A gente que já jogou muito mais no Stage Sabe que parece que é só um bloco de treino que a gente tá jogando Mas é um campeonato Então assim, eu acho que tem um pouco de menos emoção E eu acredito que no Stage é bem diferente o ambiente Bom, eu nunca joguei no Stage Então eu não sei muito bem como que é Mas... Mas aqui na Game House Sempre tem os momentos que a gente descontraia durante o jogo Pra tirar um pouco a tensão Mas eu sou mais quieto então eu não deixo Eu não exponho muito a minha emoção Mas eu tô melhorando nisso Minha Rebelde Então é isso daí, galerinha do mal Obrigado pra quem acompanhou o vídeo Foi bem rápido porque a gente tá treinando bastante Eu, por exemplo, tava um mês sem jogar LoL Então a gente tem que recuperar o tempo perdido Então a gente tá focando muito no jogo E é isso aí, valeu E o próximo a gente promete que vai ser maior É nóis!